Olá, amigos do nosso canal no YouTube, eu sou o professor Luiz Felipe e o tema da nossa aula de hoje é Fundamentos de Ética e Filosofia em Serviço Social. A nossa conversa está dividida em três blocos. No primeiro momento, eu vou falar sobre o profissional de serviço social em uma sociedade da informação. O segundo tópico é a filosofia, o que ela é e do que ela trata. E vamos fechar essa nossa conversa com ética, uma disciplina filosófica que busca nortear as ações humanas por meio da reflexão. Quando observamos o mundo atual, a tecnologia que permeia as relações humanas, o excesso de informações que diariamente transformam a nossa vida num conjunto de procedimentos de serviços, muitas vezes mecanizados, a pergunta que se faz é, existe um espaço para o assistente social? Existe um espaço para a assistente social? E a resposta é afirmativa, sim. Nesse mundo permeado pela tecnologia, nesse mundo permeado pela produção, pela sociedade capitalista, o assistente social emerge como um dos profissionais dotados da maior responsabilidade social que se pode pensar. Sim, nós vivemos no mundo capitalista, nós vivemos num mundo desenvolvido, nós vivemos num mundo, como muitos chamam, globalizado, e desse crescimento, desse desenvolvimento, é claro, é consequente que você tenha um quadro social bastante comprometido no que se refere à distribuição dos bens de serviços, de produção e da riqueza. Ou seja, o capitalismo, assim como outras correntes ideológicas na política, na economia, na cultura, também tem os seus revezes, né? Continuamos com pessoas pobres, continuamos com pessoas desprovidas dos seus direitos, continuamos com cidadãos que ficam e se tornam incapazes de exercer plenamente a sua condição de membro ativo da sua sociedade, continuamos com grandes desafios também nesse século. Então, cabe ao profissional ou à profissional de serviço social ser uma ponte, ser um profissional que vai intermediar as relações humanas do cidadão, no primeiro momento, para consigo, numa segunda instância, do cidadão para com o próximo, e numa terceira instância, do cidadão para com a sociedade e a sociedade para com o cidadão. Então, pensar hoje no papel, na identidade do assistente ou da assistente social significa entendê-lo como um profissional que vai ser capaz de intermediar esse diálogo, padronizar de uma forma mais democrática essas relações e, principalmente, você que nos acompanha aqui no vídeo, ser um agente de transformação, como tantos outros profissionais, né? O assistente social, a assistente social vem para promover a vida no seu sentido mais pleno, mais amplo possível e também é um profissional que vai procurar garantir o direito à vida por parte dos seus interlocutores. Dentro dessa perspectiva, é compreensível que, então, nós entendamos da necessidade da formação e de uma formação profissional bastante exigente por parte de quem se propõe a atuar na área. Então, você vai ter várias disciplinas constitutivas na grade, né? Num curso de serviço social, algumas já bastante conhecidas, a história do serviço social, serviço social no Brasil, fundamentos éticos, fundamentos epistemológicos, fundamentos humanísticos do serviço social, a psicologia, a antropologia social ou cultural, a sociologia, enfim, nós vamos ter economia, uma gama de disciplinas com as suas diversas habilidades e competências que atuarão na formação e também na informação deste ou desta futuro profissional. Então, a filosofia, vamos dizer assim, é uma das disciplinas que contribuirá para que esse profissional tenha uma visão crítica, uma visão mais aprofundada da realidade. E isso me permite entrar no segundo tópico da nossa conversa. O que é a filosofia? Do que ela trata? E para que ela serve? Vamos lá? A filosofia é a área do conhecimento considerado, este conhecimento, né? Como a ciência mãe ou a área mãe de todos os conhecimentos. É da filosofia que nasce o direito, é da filosofia que nasce a psicologia, é da filosofia que nasce a sociologia, é da filosofia que vão nascer várias áreas do conhecimento que vão nortear não apenas a formação do ser humano, a transformação dele na condição de pessoa, mas também a atuação deste ser em sociedade. Então, a filosofia é aquela área do conhecimento que vai trazer não apenas um procedimento de se pensar a realidade, um modo de se entender a realidade, mas também é uma forma de autoconhecimento. Tanto que na filosofia o ditado que se tem é conhece a ti mesmo. É fundamental que o ser humano e que o aluno, que é aluna do curso de serviço social, que tem essa disciplina no seu curso, aproveite-a bastante, porque ela vai te remeter, ela vai nos remeter para um processo de autoconhecimento. Então, eu somente serei capaz de ajudar o próximo se eu tiver condições de me sustentar interiormente. Eu só vou poder esclarecer o próximo se eu tiver esse esclarecimento em mim. Então, é curioso porque para que serve a filosofia? Exatamente para promover um autoconhecimento nas pessoas, dando a essas pessoas as condições, os recursos, os métodos para que ela possa lidar com o indivíduo, seja numa dimensão interna, que nós chamamos intrapessoal, o diálogo da pessoa para consigo, uma subjetividade aí no processo, como numa relação, ou no plural, relações interpessoais, que é a relação do sujeito com o próximo, do sujeito com a família, do sujeito com a sociedade, do sujeito com o Estado, do sujeito para com toda a humanidade. A filosofia faz parte da formação do assistente e da assistente social porque o nosso propósito é tornar você uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais reflexiva, um profissional, uma profissional que não vai se contentar tão somente a aceitar os fatos da maneira como eles são apresentados. A filosofia faz esse mergulho na realidade procurando entender o significado profundo dos acontecimentos, dos fatos e dos seus desdobramentos. E dentro da filosofia há uma disciplina específica que é a disciplina ética. ética será a disciplina filosófica que vai trazer ao bojo, ao universo, ao território do serviço social, questões vinculadas a esses relacionamentos humanos, questões vinculadas aos valores que as pessoas, que a sociedade e que o mundo traz, e a ética vai procurar responder a uma pergunta muito pontual. Eu costumo dizer que a ética não vai nos ensinar, a ética não tem o propósito de dizer o que é certo ou o que é errado, o que devemos fazer ou o que não devemos fazer. Não. Quem diz isso é o campo da moral. É um campo próximo da ética, a moral é prima da ética, mas é a moral que vai dizer o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo. Como no direito, o que é legal, o que é ilegal é campo do direito. E aí você pode me perguntar, mas professor, então, se a ética não lida com proibições, não lida com permissões, o que ela vai tratar, né? Do que ela vai se ocupar? E a pergunta é muito clara. A resposta também tem que ser muito clara. A ética é a ciência ou a disciplina filosófica que vai nos ajudar a responder a seguinte pergunta. Que vida vale a pena ser vivida? Qualquer vida vale a pena ser vivida? Pare para pensar um pouquinho. Qualquer vida vale a pena? Qualquer tipo de vida vale a pena? E eu sei que a resposta sua, interiormente, é não. Nem todo tipo de vida vale a pena ser vivido. Então, a ética vai trazer para o debate filosófico, dentro do universo do serviço social, questões pontuais sobre o ser humano, sobre a natureza humana, que vão te permitir entender melhor questões profundamente sérias, como a temática do menor abandonado, como a temática do aborto, como a temática do preconceito racial e qualquer forma de preconceito, a temática da violência, a temática da exploração, e todo o universo de questões que são pontuadas ao longo do curso de serviço social. Então, normalmente, a disciplina filosofia e ética aparecem no começo do curso em outras instituições universitárias, mas ao final do curso. O importante é que você, que assiste a esse vídeo, que é introdutório, tenha uma visão do papel dessas duas áreas, filosofia, área do saber maior, e ética, disciplina filosófica, e do muito que elas têm a oferecer para o campo do serviço social. Eu falei em pouco tempo, eu te dei muitas informações, há muito conhecimento aqui embutido, te convido a assistir a mais de uma vez essa apresentação e se aprofundar aí nos seus estudos, tá bom? Até uma próxima oportunidade, um grande abraço.